Uma criança que precisa de liberdade pra tudo, não gosta de rotina, não gosta de ficar apenas em casa, não gosta de regras que definem o seu desenvolvimento, são crianças que deveriam vir com manual de instrução. Fala, vá! Ok, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre essas crianças mais que especiais, as crianças aquarianas. As crianças de aquário não gostam de se empreender a uma única rotina e precisam interagir com o mundo exterior. Eles adoram carinho, mas odeiam se sentir sufocado por beijos e abraços. É uma criança que precisa de autonomia, seja nos seus estudos, ou trabalho, ou qualquer fazer que ele tiver. E é bom lembrar os pais das crianças aquarianas, é que as crianças de aquário, seres de aquário, foram feitos para o mundo, e não para viver na cola de vocês. É uma criança sem regras, que não tem regras e não gosta de cumprir regras, então não tente prendê-las, não tente segurá-las. São crianças difíceis de orientar, além de não gostar de seguir regras, eles não sabem muito bem o que eles querem, onde eles querem chegar, só que eles sabem bem o caminho que eles querem percorrer e como eles querem chegar até lá. São crianças muito precoces, desenvolvem o intelecto muito rápido, muito cedo, e vocês nem vão parecer que são crianças. Apesar de serem muito inteligentes e quase super dotados, alguns são super dotados, são muito lentos e distraídos. Bota distração para esses aquarianos. Certeza que muitos professores vão mandar uns recadinhos para os pais, falando que o aluno não estava prestando atenção na aula, que estava olhando pela janela, que não estava prestando atenção quando ela estava falando com ele. Porque eles são distraídos, gostam de contemplar coisas aleatórias. Só que a repressão neste momento não vai ajudar em nada, só vai reforçar esse negócio de que a escola não vai trazer bons resultados para o aquariano, porque na cabeça dele, ele já acha que isso não é tão interessante. E a cabecinha do aquariano que funciona em outra frequência e é difícil os pais se conectarem nessa mesma frequência. É complicado, só se for um pai de aquário também, aí fica mais fácil. É uma criança que tem facilidade para fazer amigos, fazer amizades, eles fazem amizades em todo lugar. E vai ser amigos aos montes. Amigos de todo tipo, de toda classe, de toda raça, de todo gênero, de todos os lugares, em todos os lugares, virtualmente, presencialmente. As crianças aquarianas estão sempre rodeadas de amigos, ou rodeadas de pessoas que elas gostam de ter perto. E não só de amigos físicos que eu estou falando, não. E nem de amigos seres humanos, pode ser amigos pets, animais, enfim. E amigos imaginários também. As crianças de aquários são aquelas que, com certeza, vão ter os seus amigos imaginários. Eles vão criar. Afinal, a mente do aquariano é muito fértil e não falta criatividade para construir personagens e histórias para esses amigos imaginários. Outro detalhe incrível da criança de aquariano, pelo menos eu acho incrível, é o senso humanitário que ela tem. O senso de justiça e tal. É uma criança que nasce sem preconceitos ou crenças limitantes. E são os pais que têm papel fundamental para conseguir cultivar essa cabeça futurista, vanguardista que o aquariano tem. Ou de podar tanto que ele vai acabar se limitando nessas crenças e construindo diversos preconceitos dentro dele. Então, pais, olha a responsabilidade aí com as crianças de aquário. Com todas, né? São as crianças que vão nos guiar para o futuro, os aquarianos, os mini-aquarianos. Mas é isso, vácuo. Essas são as crianças de aquário. O que você achou? O que você achou dos mini-aquarianos? Já deixa aí nos comentários. Aproveita que foi nos comentários, se inscreve no canal, caso não seja inscrito. E deixa o like no vídeo, né? Pelo amor de Deus. Por favor, deixa o like no vídeo aí. E é isso. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.